A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar mais uma edição da campanha de multivacinação rural em diversos pontos da zona rural de Três Lagoas. A equipe da Central de Imunização e Controle e Centro de Controle Zonosos da Secretaria Municipal de Saúde vão percorrer várias localidades da zona rural. Confira na reportagem. E olha só, no finalzinho do mês de agosto acontece a campanha de multivacinação rural, que acontece do dia 26 e vai até o dia 2 de setembro. Sobre esse assunto eu converso com o coordenador do CCZ, o Everton Ottoni, que vai dar mais detalhes sobre essa campanha. Tudo bem? A nossa vacinação rural sempre é de praxe acontecer todo ano, a partir do mês de agosto virando para setembro. Então, temos alguns pontos que já são tradicionais de longa data, estão todos divulgados aí na internet, o pessoal pode ter acesso, eles vão divulgar os pontos para poder conferir os horários, não chegar atrasado. Porque tem dia que a gente está com três equipes para a ramada, dia de sábado, que é um dia bom, que a gente tem uma grande concentração dos moradores da área rural, consegue a saída do trabalho para poder ir com tranquilidade, levar os seus cães, seus gatos para vacinação, também a família para acompanhar a parte humana. E começa dia 26, a gente tem praticamente dois sábados de ação com vários pontos, alguns locais durante a semana, para tentar chegar mais próximo da população rural, para que possa usufruir dos benefícios, tudo gratuito, a custo zero. Também estão sendo distribuídas as faixas próximas dessas localidades, para que o pessoal ali possa colaborar com a gente também, com a Secretaria de Saúde, colocando ali o folder digital nos grupos de WhatsApp. Hoje, toda propriedade rural tem internet, é difícil uma fazenda que tenha um morador que não tenha acesso à internet. Então, essas regiões têm seus grupos, então que a gente possa pulverizar aí, vocês todos aí, os ouvintes, colaborem com a gente, para que a gente possa alcançar o maior número, tanto aí na vacinação humana, quanto na vacinação aí dos animais, dos pets aí, domiciliados aí, de toda a área rural. O que o pessoal deve fazer, Everton, quando chegar nos lugares? O pessoal deve levar ali os animais, acompanhado aí com uma coleira, com guia, para que tenha total controle sobre o seu animal. Se o animal for um pouco agressivo, que tenha aí, acompanhado aí de uma focinheira aberta, né, para evitar qualquer tipo de acidente. distanciamento, caso tenha tumulto, que fique longe um do outro, né, nos seus próprios veículos, quem for de veículo, para que não tenha tumulto ali, evitar choque entre animais ali, muito próximo para os gatos, principalmente os gatos que vão no caixa de transporte. Se não for, dá uma avaliada antes de descer esse animal, para que não tenha nenhum risco ali de mordedura, de arranhadura e de perder esse animal também, de fugir e causar constrangimento. Levar a carteirinha de vacinação, principal ponto, para que possa ter um controle, saber se é a primeira dose, que é a partir de três meses de idade, depois reforço anual, se não tem, se perdeu, mas lembra corretamente, vai ser dado ali, fornecido um novo cartão para o controle da vacinação desse PET, e aí de aí em diante, para que possa ser controlado. É de extrema importância a vacinação antirrábica, porque a raiva é uma zoonose, é uma doença grave, e ela é fatal, é difícil. Ali, então, nós estamos tranquilos com o nosso município, não temos nenhum caso há muito tempo, mas prevenir sempre é a melhor solução que a gente pode fazer. Então, a custo zero, vacinação antirrábica fornecida para todos esses PETs da área rural, levar a carteirinha, levar o que tiver de controle do seu animal, da coleira, faz uma cordinha que não enforque o seu animal, que não tenha nenhum tipo de maus tratos, para que não tenha estresse também, que a partir de três medidades, fêmeas e amamentação também podem ser vacinados desde que não estejam com estresse, porque se tiver no sol quente, chegou lá um desgaste no animal, aplicar uma vacina, vamos ter aí efeitos colaterais, não é indicado nessa situação. Então, o pessoal chegar sempre no horário mais da manhã, ou no horário mais final de tarde, dependendo de cada horário, de cada ponto de vacinação. Obrigado, coordenador. Estamos à disposição, CCZ 3929-1803, parte humana entrar em contato com a imunização, o setor vai especificar também todos os detalhes, as dúvidas aí da população rural sobre a vacinação dos seus filhos aí, também das pessoas adultas. Obrigado. Bom, a campanha vai do dia 26 de agosto até o dia 2 de setembro, então é bom o pessoal correr. Eu volto com vocês aí no estúdio.